Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A prévia da inflação em dezembro recuou e ficou em 0,19%, a menor taxa para o mês desde 1998, segundo o IBGE. Em novembro, o índice havia ficado em 0,26%. Com esse resultado, o índice fechou o ano em 6,58%. E a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a renegociação das dívidas dos Estados com a União. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Knup, que traz as informações para a gente. Bom dia de novo, Mara. Bom dia de novo, Zé Luiz. É isso mesmo, os deputados aprovaram a proposta de renegociação das dívidas dos Estados com a União. Isso significa que os Estados vão poder ter um prolongamento por mais 20 anos das dívidas com descontos nas parcelas até julho de 2018 e ainda com juros menores dos cobrados atualmente. Só que foram retiradas as contrapartidas propostas pelo Senado, como o aumento de contribuição previdenciária paga por servidores estaduais e a proibição de criação de cargos e de aumentos salariais para o funcionalismo. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente Michel Temer, que já declarou que vai exigir as contrapartidas dos Estados pela busca da recuperação fiscal. Vamos ver. Há algum tempo atrás, nós fizemos uma repactuação da dívida dos Estados com a União. Ou seja, os Estados deixaram de pagar a sua dívida durante vários meses para que haja, ou houvesse, uma recuperação financeira dos próprios Estados. Mas alguns Estados, três particularmente, tiveram grande dificuldade, continuaram em grande dificuldade e por isso nós criamos uma figura chamada recuperação fiscal, que pode ser solicitada pelo Estado à União Federal. E a União Federal poderá deferir ou indeferir esta recuperação fiscal. Para deferi-la, haverá necessidade de contrapartida dos Estados. Ou seja, o Estado tem que reduzir seus gastos, reduzir suas despesas para compatibilizar-se com as exigências da União. A Câmara Federal aprovou um projeto e lá havia, no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas, embora se mantivesse a tese e o preceito da recuperação fiscal. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com estes Estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. E o presidente Michel Temer embarcou para São Paulo, onde agora de manhã participa, no município paulista de Mogi das Cruzes, da inauguração de uma cerimônia de entrega de 420 casas do programa Minha Casa Minha Vita. O retorno para Brasília está previsto para o início da tarde. Zé Luiz. Mara, obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. E o programa Mais Médicos abre inscrições para profissionais brasileiros. São cerca de 1.200 vagas e os interessados devem se inscrever até o dia 4 de janeiro no site do programa. Em 10 e 11 de janeiro, eles poderão escolher os locais de preferência. As vagas serão distribuídas em 563 municípios e dois distritos indígenas. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da entrega de apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e ainda às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.